Você aí, conhece o Wackinator? Pra quem mora nas cavernas ou debaixo de uma pedra, o Wackinator é um site de um gênio que promete descobrir em quem você está pensando. Esse site é velho pra caramba, eu lembro de brincar nele quando eu era adolescente. E bem ao longo desses 10 anos fazendo conteúdo pra vocês no YouTube, eu nunca me aprocurei no Wackinator. E muito menos produziu o conteúdo desse site barra jogo com vocês aqui no canal. Então meus amigos, sejam bem-vindos ao Wackinator. A nossa meta aqui é pesquisar não só a mim, mas alguns canais de amigos e no final tentar trollar ele com um nome bem difícil. Enfim, vambora pessoal, curte conteúdo, se inscreve aqui no canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo, dá aquele petalhão gostoso no sino do barra das notificações pra não perder mais nada. E se você tá feliz que eu tô gravando um Wackinator, arrebenta esse like que me ajuda pra caramba. Vamos lá pessoal, a gente vai clicar em jogar. E é isso, ele começa carregando e já dá a primeira pergunta pra gente. Bom, ele basicamente faz uma série de perguntas e com base na nossa resposta de sim, não, não sei, provavelmente sim, provavelmente não. Ele vai descartando as opções e no final ele sabe, ou pelo menos diz que sabe exatamente quem a gente tá pensando. Pergunta número 1, seu personagem é uma garota? Não, eu estou pensando em mim, tá? Pai, troll, canal do YouTube, então não. Pergunta número 2, o seu personagem mora no Brasil? Sim, estou aqui. Brasil, zil, 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 zil. Pergunta número 3, e aí ele já mata, né? Metade da questão. O seu personagem tem um canal conhecido no YouTube? Não sei se é tão conhecido assim, mas sim, tem um canal aqui no YouTube. Está ligado ao Miniscraft, galera? Não, né? Eu já fiz até alguns vídeos crossovers de Minecraft com o Mario, mas não é o foco do canal. Seu personagem é famoso por causa de jogos? Aqui ele tira a galera de vlog, a galera de canal de receita. Sim, é famoso por causa de jogos. Seu personagem faz parte do Free Fire? Do Free Fire, as capa 3? Não, obviamente não, pessoal, nunca nem joguei. Seu personagem toma banho? Sim, toma banho, todo dia, né, gente? Tem que tomar banho, é importante, né? Pergunta número 8, faz vídeo de GTA V? Não, nunca fiz GTA V na minha vida. Seu personagem joga Roblox? Então, é recente as minhas jogatinas de Roblox. Eu vou colocar provavelmente sim pra não confundir. Vou deixar provavelmente sim. Seu personagem possui barba? Sim. Aqui, a minha barba tá aqui, ó. Mora sozinho? Não, eu não moro sozinho. Eu tenho a minha esposa e eu tenho a sua nequinha, que é a nossa cachorra. Não. O seu personagem faz parte de The Four Best? Faço a menor ideia do que seja isso, mas não. Nunca ouvi falar. Seu personagem lançou um livro? Um dia eu quero lançar um livro de como passar raiva e não desgastar a corda vocal. Se bem que nem eu sei como fazer isso, porque a minha corda vocal é toda cagada. Não, não lancei um livro ainda. Seu personagem joga PKXD? Mano, ele tá indo pra uma linha de canais muito infantis. Não, não joga PKXD. Seu personagem é pai? Putz, e agora? O nome do canal é pai. Mas eu não sou pai ainda, né? Nossa filha aqui é a Soneca, que é a nossa cachorra. Não. Vou colocar aqui não. O seu personagem é maquiavélico? Não, né gente? Não, eu sou do bem. O seu personagem usa a técnica Finger Style? Eu sei o que é isso, mano. Só se for uma técnica pra jogar o Friday Night Funkin, fazer o Bip Bop? Não. Seu personagem é um ninja? Não, tá viajando, meu irmão. Já teve depressão? Até onde eu sei? Acho que não. Tem olhos cor de rubi? O que é isso, mano? O gênio tá paquerando eu aqui, mano? Não, velho. Já morou na Alemanha? Não, não. Quem morou na Alemanha é o Bruno. O Bruno Platina lá, que trabalha com o Felipe Neto. Amigo meu. Seu personagem faz vídeo de Uniped? Não, mano. Seu personagem fala palavrão? Não. Às vezes eu falo assim, há muito tempo atrás eu até falava e censurava. Não, não. É um beatboxer? Não, mano. Cadê eu? Tem muitos olhos? Não, eu só tenho dois. Errou, velho. Eu trollei o Akinator, mas não é possível. Você sabe o que confundiu o Akinator? A pergunta do Roblox, velho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar que ele não acertou e eu não vou continuar. Eu vou começar do zero. Aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Se encontrar seus personagens, selecione clicando em seus nomes. Aqui. Achei, ó. Tá vendo? Venci o Akinator. Caramba, a primeira partida que eu tento é vencer. Isso significa que o meu canal é bicho louco, né? Que o gênio não sabe nem quem eu sou. Vamos de novo, pessoal. Vou ser mais rápido dessa vez. É uma mulher? Não. Tem um canal no YouTube? Sim. É a segunda pergunta que ele faz, mano. Vídeo sobre jogos? Tá legal no Minecraft? Não. Free Fire? Não. Roblox? Não. GTA V? Não. É famoso por causa de jogo? Sim. Joga Fortnite? Não. Faz vídeo de terror? Possui barba? Sim. Faz parte da banda doce? Não. Foi acusado de assassinar? O que é isso? O Alice está atrás de mim? Não, não. Pelo amor de Deus. Tem um cachorro de estimação? Sim. Tem um olho azul? Não. É uma girafa? É óbvio que não, gente. Mora sozinho? Não. Tem a pele azul? Não. Eu não sou o Rainbow Friends, mano. Não. Não lancei livro? Não. Já joguei handball na escola, velho. Usa óculos? Finalmente. Sim. Isso. Joga Super Mario Maker? Sim. Faz vídeo do Sonic? Sim. Boa, caramba. Me encontrou. Caramba, eu estava com medo de não conseguir me encontrar aqui nesse jogo, velho. Aí, parabéns, Gênero. Boa. Você adivinhou o que eu estava pensando? Obviamente era em mim. O que ferrou na outra foi o Roblox. O Akinator não está atualizado para os meus vídeos recentes de Roblox, gente. Foi isso. Coloquei o provavelmente sim ali. Fugou a cabeça do Gênero. Bom, começar do zero aqui é uma partida e a gente vai pensar. No Corey, tá? Meu amigo Corey. Vou falar baixo para ele nem entender o que eu estou falando. É uma mulher? Não. Faz vídeo de jogo? Caramba, mano. O cara é muito assim canal do YouTube, velho. Lançou um livro? Não. Até onde eu sei, meu amigo não lançou. Tá ligado no Minecraft? Não exatamente, né? Ele faz mais os vídeos de Five Nights at Freddy's, o joguinho de terror, o próprio Fighter Night Funk. Possui barba? Sim. É pai? Não. Fala palavrão? Às vezes. Às vezes. Às vezes. Não muito. Usa óculos durante jogos? Não. É famoso por causa de jogos? Sim. Faz vídeo de GTA? Não. Manda um Five Nights aí, mano, que você mata. Vírio de terror? Sim. Ele faz. É gordo? Não, pô. Meu amigo Corey é cheio de saúde. Gota de iogurte? Não sei. Nunca perguntei para ele. Joga Undertale? Boa! Sim. Não. Pergunta pelo Leib, mano. Jogador de handball? Você fica feliz quando eu vejo esse personagem? Sim, pô. Eu gosto do meu amigo Corey. É geek? O Corey é geek? Não sei. Vou colocar aqui sim. Faz vídeo sobre teorias? Matou o Leapau, meu amigo Akinator. É isso. Vai vir teoria... Uuuuh! Minha amiga, o Coreyzinho. É ele mesmo. Acertou. Gênio safado. Sala frário. Vamos fazer o seguinte agora. Vou jogar e eu vou pesquisar agora o Felipe Neto, mano. Vamos ver quantas perguntas até ele acertar. Porque, mano, o Felipe Neto deve ser jogado um bilhão de vezes no Akinator por dia. O seu personagem é garota? Não. Faz vídeo? A pergunta, né? Tem um canal de jogos? Não. O canal dele é de conteúdo diverso. Lançou um livro? Sim. Eu tenho o livro do Felipe Neto, inclusive. Imita uma foca? Não. O dele é... Como é que ele fala mesmo? É rebuliço? Furduncio? Sei lá o que ele fala. Ele imita a foca? Ah, não sei. Tem filhos? Não. Faz parte da lenda do Zap, mano. Zap, zap, zap. Não. Faz vídeo de brinquedo? Não. Quanto o dele é Gode Relógio? Sei lá, meu irmão. Já pintou o cabelo de rosa? Sim. Faz parte da banda Toque no Altar, mano. Que pergunta aleatória. Faz parte do canal, irmão Neto? Pronto, mano. Aí, ó. Perguntou as Gode Coruja. Pronto. 14 perguntas. Perguntou fácil. Bem fácil, né? 14 perguntas. Quando a gente fez com o nosso, o meu e o do Coruja. O meu, principalmente, acho que foi umas 20 perguntas, né? O Felipe Neto fez 14. Bom, vamos voltar para os meus amigos. Eu vou procurar agora o Guzang. É só para fitas. Que, inclusive, é meu padrinho de casamento, para quem não sabia. Vamos lá. Não, não é uma garota. É pai? Não. Ainda não. Não que eu saiba. Faz vídeo de jogo? Sim. Vai ser as mesmas perguntas, né, pessoal? Ele vai perguntar. Lançou um livro? GTA V? GTA RP? Free Fire? Roblox? Ele tem que perguntar se ele faz vídeo de jogo antigo. Possui barba? Não. O Guzang não tem barba. Famoso por causa do jogo? Sim. Não. Não joga Roblox. Vídeos de terror? Não. Eu não lembro do Guzang fazendo vídeo de terror. Nem Fortnite, nem Brawl Stars. Stumble Guys? Não. O Guzang não joga Stumble Guys. Tem mais de 1 milhão de inscritos? Sim. Tem, sim. Acho que 3 ou 4 milhões de inscritos. Faz vídeo de GTA V? Não. Ele faz vídeo de PlayStation 2. Gosta de Minecraft? Não. Joga Free Fire? Não. PK XD? Também não, meu. Faz parte de Jack and Jack? Não. É, o Guzang é o NPC do Cyberpunk, ô gênio. Faz vídeo de futebol? Não, mano. League of Legends? Não. Trabalha em live? Não. Ele tem canal. Ele não faz mais live. É cego? Não. Lucas Clashon. Que isso, maluco, mano? Nunca nem ouvi falar, velho. Não, não é. Vamos continuar. Vamos ver até onde vai. Tem cabelo preto? Não. O Guzang é meio castanho. Tem cabelo? Sim. Cabelo longo? Provavelmente sim. É meio aqui, né? Mora no Brasil? Sim. Possui um olho de cada cor? Mano, não. Que pergunta específica. Não faz parte de romance também? Cabelo enrolado? Não. Ele é meio liso, assim. Eu acho, pelo que eu me lembro. Resolve, Enigmas? Não, não é o Celtic. É da Rockstar? Não. Ele gosta da Rockstar, mas ele não é da Rockstar. Mano, vem umas perguntas podres, velho. Ó, que neitor. Que isso, cara? Quando eu jogava quando eu era adolescente, você acertava, velho. O personagem faz parte de Marcha e Urso? Não, cara. Não, não tem cabelo azul, cara. Não faz paródia também. Cabelo longo? Pergunta de novo. Vamos lá. Cabelo de jogo antigo? Sim. Atuou no rei do gado? Não. Eu acho que o Guzang não é o Antônio Fagundes, né? Já jogou pelo Manchester? Não, mano. Ele faz review. Análise de jogo? Sim. Tem um gato? Não. O Guzang tem dois cachorros. Aê! Caramba. Eu achei que ele não ia acertar, cara. Ó, o cabelo do Guzang não é... Não é liso, mas não é encaracolado. É uma mistura, né? E o cabelo também não é longo, longo. O cabelo longo é na cintura, assim. O Guzang tem um cabelo aqui no ombro, tá ligado? É um pouco longo, aí. Enfim, gente. Pra gente encerrar agora, vamos escolher um meme muito difícil do Akinator descobrir, que é o Manoel Gomes BR. Vamos lá. Manoel Gomes BR, vulgo Caneta Azul. Seu personagem é uma menina? Se você não conhece Caneta Azul, você tá vivendo errado, hein? O personagem é pai? Não sei. Talvez. É um youtuber? Não, ele é cantor. Tem mais que 35 anos? Sim, com certeza. É um político? Sim, porque ele se candidatou. Mas ele é cantor. Será que a gente... Nossa, vou bugar o gênio agora, velho. Já esteve na prisão? Não, mano, até onde eu sei, né? Não, não faz parte do Idol Master. É uma doninha? Não. Já foi presidente? Não. Entende de computador? Não. É uma figura religiosa? Não, ele é o Caneta Azul, mano. Não, ele não é sultão, mano. Foi rejeitado? Não sei. Ele não foi eleito, né? Faz parte do... Não, não, mano. Não, nada a ver. Já morreu na vida real? Não. Ficou conhecido através da internet? Sim. O seu tatuagem no pescoço? Não. Usa uma bengala? Não, ele usa uma caneta azul. Tem um apelido de um animal? Não, é caneta, mano. Mais ou menos, o Caneta Azul é mais ou menos careca. Usa hipnose? Não. O Karate Kid também não fez parte do elenco. Usa só roupa preta? Não, ele usa roupa azul. Não, não. Não trabalhou em filme adulto. Não é gordo também. É pequenininho, coi... Como? Como ele sabia que era Manoel Gomes BR, Caneta Azul, Azul Caneta, se ele nem perguntou o bagulho da caneta? Ele nem perguntou se o cara canta. Ele perguntou se o cara é político e ficou conhecido através da internet, ele automaticamente já entendeu o que é o Caneta Azul. E o Caneta Azul, ele nem é careca. Ele tem cabelo. Eu achava, eu fiz o efeito Mandela de achar o Caneta Azul era careca. Mas não é. Ele tem um cabelinho aqui. Tem umas entradas. Tem umas entradas aqui, hein, Manoel Gomes? Mano, o Akinator é o cara, velho. Ele simplesmente conseguiu acertar. Eu acho que, não sei, não deve ter ninguém que ele não saiba quem é, mano. Porque as perguntas que ele fez não tem absolutamente nada a ver com a paçoca. Bom, a gente definitivamente não tem ninguém melhor pra terminar esse vídeo do que o Caneta Azul, né? Então é isso, meus amigos. É um vídeo diferente que eu queria fazer pra vocês, trazendo aí as minhas tentativas contra o Akinator. Da primeira vez eu vi em si, não dei nenhuma informação errada. A do Roblox é verdade. Eu estou fazendo os videozinhos de Roblox com mods, enfim, com Mario, Sonic, Crash e os conteúdos aqui do canal. Sei lá, se vocês querem ver mais esse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo. Me deem sugestões, ideias. Se vocês querem ver o Akinator mesmo, eu posso tentar fazer uma rodada só de memes da internet. Posso tentar fazer uma rodada com outros amigos meus, youtubers que faltaram vários. Eu conheço muita gente nesse meio. E é isso, gente. Espero que tenham pelo menos se divertido. E me procurem lá no Akinator. Coloquem lá que eu jogo o Roblox pra ele ficar mais esperto. Quem sabe da próxima vez a gente acerta de primeira. Beleza, gente? É isso. Vou ficando por aqui. Se cuida e nos vemos no próximo vídeo. Xalabaias e... Tchau, gente. Neto.